Eu vou fazer uma breve revisão em cima de câncer de uretra, um câncer relativamente raro no trato urinário, menos de 1% de todos os moradores do trato urinário, ele apresenta pela epidemia de uretra masculina de 2.9 para 1, mulheres, entretanto as mulheres acabam tendo um estágio mais alto de doença e uma maior mortalidade. Teoricamente, a população negra acaba sendo mais comum em mulheres, a população branca mais comum em homens e ela comete geralmente pacientes acima de 65 anos, então é uma doença que ela está mais prevalente em pacientes de população mais idosa. Muitos desses dados aqui que a gente vai conversando em cima de tumor de uretra, eles são, vem de uma literatura mais escassa, se a gente vai ler a maioria das literaturas, eles deixam isso bem claro já no começo da descrição deles, que mesmo em serviços de alto volume que vem, uma quantidade alta de neoplasias, mesmo assim essa neoplasia vai ser uma neoplasia bastante rara, então algumas coisas acabam sendo extrapoladas de outros tratamentos, principalmente para câncer de bexiga e a gente já vai entender o porquê do câncer de bexiga e a gente já entende aqui na histopatologia, assim, o carcinoma urotelial sendo mais frequente no homem, ele batendo 50, 80%, sendo mais comum de uretra posterior, a gente vai conversando aqui enquanto vai descrevendo esses tumores, a gente vai falar muito em uretra anterior, uretra posterior, então o carcinoma de celas escamosa acaba sendo ali o segundo mais comum, de 10 a 30% de todos os cânceres de uretra no homem, mas quando em uretra anterior ele alcança ali 80% dos casos. Se o adenocarcinoma sendo de 5 a 10%, enquanto na mulher o adenocarcinoma ele acaba sendo mais comum, a variante ali entre adenocarcinoma mucinoso e adenocarcinoma de células claras, sendo também mais frequente, no caso da mulher, em uretra anterior. A gente vai também fazer essa divisão, mas na uretra feminina a gente considera mais uretra anterior o terço mais gestal, enquanto uretra posterior os dois terços mais proximais. Aqui com uma descrição do texto, vocês vão entender por que eu coloco esse terço. O N é relativamente simples, essa tabela foi tirada da JCC de 2017, mas só pontuando assim, o M é bem objetivo quando a gente vê a tabela, ele fala M0 sem metástase, metástase, enquanto que o N, ele vai falar de metástase para N1 para um linfonodo, seja ele linfonodo inguinal ou linfonodo pélvico, jogando, entrando esse ponto. E N2, que é quando tem mais de um linfonodo, seja Npélvico ou seja inignal. De qualquer forma, falando do T, o T1, que é um que invade o superptelial, o T2, que ele vai invadir o corpo esponjoso ou o músculo periódico e o T3, que vai invadir, isso falando em uretra peniana e a uretra feminina, que vai invadir ali o corpo cabronoso ou parede anterior da vagina, ainda é T3, e o T4, que são tumores que invadem órgãos adjacentes, isso inclui ali a parede vesical. Aqui para a uretra prostática, ele muda um pouquinho, no T1, que ele invade ainda o superptelial, imediatamente ele é baixo turotélico, no T2, quando ele invade o estromo prostático e os dutos, no T3, quando ele invade o tecido periprostático e no T4, órgãos adjacentes, o T4 é o mais simples. Mas por que eu coloquei essas tabelas aqui logo na sequência? Porque também na JCC tem essas figuras aqui, que deixam isso bem mais claro, então agora colocando mais em figura do que em texto, fica um pouquinho mais simples de entender. O TA aqui é bem semelhante ao que a gente vê no tumor de pesquisa, que a gente apresentou na aula prévia, mostrando ali que ele não invadir o tecido conectivo, o TI é isso que eu incito também, só que geralmente tem a denúncia mais agressiva, o T1 que ele já invadir o tecido conectivo e o T2 que ele já entra ali em camada muscular perioletral, e aqui o T3 invadindo o corpo cavernoso. Aqui em uretra feminina, ele é um pouquinho mais direto e é um pouquinho mais simples, acaba que a gente aproveita também essa imagem tirada lá da JCC. Prosseguindo então, depois de comentado sobre isso, a gente vai para fatores de risco, então a gente tem que pensar em que tipo de paciente é uma doença, como eu comentei já várias vezes, é uma doença rara, então a gente tem que ter uma atenção e tem que ter um alto índice de suspeição, não porque a gente vai encontrar muito, mas que é para não deixar passar nos casos raros em que a gente pode encontrar isso. Então sempre tem que estar na nossa mente, como diz aquele velho ditado, a gente só cumprimenta as pessoas que a gente conhece, da mesma forma as doenças, a gente só vai pensar naquilo que a gente conhece, que a gente já ouviu falar, por mais que você não tenha um conhecimento aprofundado. Então, a gente tem que pensar no paciente que tem um histórico de senoagireta, pacientes com inflamação crônica, que consequentemente a gente pensa também no senoagireta como muitas vezes um resultado de um processo inflamatório crônico nesses pacientes, e tem pacientes que têm múltiplas DSTs, aqui destacando HPV, mas outras DSTs que podem também provocar senoagireta, que se repetem no paciente que está toda hora com algum processo inflamatório retral, pacientes que têm um histórico de linkin escleroso e de vertículos uretrais, esse destaque para divertículos uretrais, quando a gente vê na literatura, a gente vê nas referências, eles falam muito do paciente feminino desses divertículos. A história de radioterapia pélvica prévia, apesar de ser realmente com a intenção de terapia, também vai aumentar o risco de surgimento dessa neoplasia, tanto para o paciente feminino quanto para o paciente masculino. Então, os sintomas, eles geralmente vão estar mais associados com o paciente que tem uma doença avançada, que nos trazem, então, a ideia de que quando a gente encontra essa lesão, geralmente o prognóstico já não é dos melhores, mas eu vou entrar um pouco mais à frente nessa questão. Então, o paciente vai apresentar a hematura macroscópica ou uma secreção uretral sanguinolenta. Então, quando a gente pensa, mas qual é a diferença, a hematura ou a secreção? Pensa da seguinte forma, o paciente, ele urina e vai ser grave. A secreção uretral sanguinolenta, mesmo sem urinar, eventualmente vai sair aquela secreção sanguinolenta ali. E vai ser aí o sintoma que mais comumente vai se apresentar nesses casos. Uma massa extra-uletral, isso aí a gente pode encontrar no paciente já pensando no paciente mais avançado, mas também ao exame físico, até do paciente que vem, por exemplo, com uma queixa de hematura e você vai fazer o exame físico desse paciente, você pode encontrar ali uma massa palpável. Uma obstrução infravesical, por questões óbvias, demorando o efeito de massa da lesão dentro da luz uretral. Dor pélvica, batendo ali 33%, e aí vocês percebem como esse diagnóstico pode se tornar difícil, já que a dor pélvica tem inúmeras justificativas, inúmeras formas de ela surgir, doenças que podem provocar essa dor pélvica. Fístula ureterocutânea, que é onde a gente acaba tendo que fazer uma avaliação por pesado desse paciente com fístula exatamente para afastar, apesar de ser apresentado em apenas 10% dos pacientes. E formações de abscesso, pensando também ali num paciente que complicou uma fístula, ou um paciente que complicou uma obstrução infravesical e formou eventualmente um processo infeccioso ali que gerou uma coleção. Aqui, um exemplo de tumor escamoso, um paciente masculino, que era presencial, essa imagem foi retirada do câmbio, no dia que agora a gente avança, para diagnóstico. Então, uma ureterocitoscopia, idealmente uma ureterocitoscopia com biópsia. Apesar de existirem exceções dentro do tratamento de gênero urinário para a gente fazer tratamento de neoplasias, isso daqui não é uma delas. O ideal é que a gente tenha uma amostra de tecido e consiga ter um estopatológico e a gente prosseguir com qualquer tipo de tratamento cirúrgico desse paciente. A citologia urinária. A citologia urinária acaba que ela tem uma alta especificidade, mas uma baixa sensibilidade e mesmo assim a gente não vai conseguir identificar exatamente de que ponto o tratamento urinário está vendo essa anotasia, mesmo que ele venha positivo. Digamos ele, ah, ele geralmente é mais sensível para tumores oroteliais, diga-se de passagem, mas, por exemplo, ele vem positivo para um tumor orotelial de alto grau, porque geralmente é o mais comum de dar positivo em uma citologia, de gerar uma citologia positiva, eu quero dizer. A gente não vai saber se está vindo da urinária alta, se está vindo a bichiga, se está vindo a uretra. Então, invariavelmente, a gente vai acabar caindo numa uretrocitoscopia para esse paciente. E, idealmente, a gente consegue enxergar essa doença, enxergar essa lesão e coletar uma amostra. A TC de tórax abdome e urotecia acaba sendo útil também no diagnóstico, mas acaba também sendo recomendada nos pacientes. Qualquer paciente que apresenta uma lesão T2 para cima, então, apesar de parecer um pouco mais agressivo, fica mais ou menos de uma forma lógica para a gente pensar e lembrar da aula prévia que a gente teve de bichiga. Esse tumor acaba tendo uma... Lembrando, comentei que eu estava subindo isso antes, ele acaba tendo uma sobrevida em sintomas bem baixa, se a gente parar para ver a literatura, que beira ali os 62%, 65%. Então, pensa que faz sentido a gente ser um pouco agressivo na hora de procurar a doença avançada nesse paciente, mesmo que a gente encontrou uma lesão pequena, mas na biópsia veio que está envolvendo ali um tumor, um T2, certo? Fazer uma investigação mais problematizada. A ressonância no calor magnético acaba tendo muita utilidade quando a gente faz uma avaliação ali local. A ressonância, ela acaba tendo um valor grande para a gente avaliar o T, além do patológico, principalmente naqueles tumores que já estão mais avançados, T3, T4. Acaba sendo também, muitas vezes, um exame de diagnóstico inicial, quando a gente, às vezes, nem pensou nessa possibilidade, que muitos pacientes que têm histórico de fístula que acabam fazendo a ressonância para a gente conseguir enxergar o trajeto de fístula. Então, ele acaba, às vezes, identificando que tem não só a fístula, mas tem uma massa roca ali, tem uma oração, uma massa dentro da uretra do paciente que está envolvendo outros órgãos. Aqui é exatamente esse exemplo, que é uma ressonância magnética. Essa imagem também, ela foi extraída do canto, na última edição, ali na uretra posterior, lendo o sinal da seta, essa seta preta, que mostra a tumoração no paciente. E o problema, acho, reservado, como eu já comentei com vocês. O manejo da doença localizada, ali, de uretra distal, para homens, tumores distais, T2 ou menor, vai ser uma penectomia parcial, realmente bem agressivo, pensando em questão de tratamento, mas melhora um comportamento agressivo, resolve, de qualquer forma. Tumores proximais acabam levando a uma penectomia total. Mulher, uma excisão circunferencial da uretra, com a inclusão de parede vaginal anterior. E aí vocês pensam assim, poxa, a ideia é realmente tirar a uretra inteira. Pense da forma que a gente vai, muitas vezes, ter que fazer algum tipo de derivação nesse paciente. Então, no caso dos pacientes que a gente preserva ali a bexiga, a gente pode fazer uma sustomia e outro tipo de derivação. O controle nodal, a recomendação, geralmente, acaba tendo como radioterapia, cirurgia, ou químio, ou, eventualmente, até a combinação dessas terapias. Lembrando da questão nodal, que eu acabei não comentando, o uretra, geralmente, a uretra distal, aquele um terço na mulher, ou a uretra anterior do homem, ele vai ter uma drenagem nifonodal para a região inguinal. Enquanto que a uretra posterior, ou uretra proximal, dois terços proximais da uretra feminina, vão ter uma drenagem mais ali, que é a pélvica mesmo, que é o verdadeiro. Enquanto que na doença avançada, a terapia acaba sendo multimodal. Quando a gente vê na literatura, eles comentam, idealmente, uma combinação de químio, rádio e cirurgia, a cistectomia radical, a comperectomia radical, a infedectomia pélvica no homem, e a exalteração pélvica anterior na mulher, como eu havia comentado com todo mundo, uma doença de baixa, relativamente baixa sobrevida, nos primeiros cinco anos, diagnóstico, né? Então, isso também justifica uma tentativa e uma ideia de um tratamento mais agressivo naqueles pacientes que a gente percebe que ele ainda não tem doença avançada ou doença à distância, que é passível de um tratamento. Aqui é uma imagem que ela foi extraída do campo, eu também, sou espécime cirúrgico, então, até para ilustrar, assim, o quanto que a gente teve desse paciente. Aqui está a minha tal, mas por é, e aqui as minhas referências. Então, é o 2024, o Campeon e o Uramet. Foi graças a Deus excelente. Obrigado. 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 E aí